Deixa eu gravar, né? Então vamos arrumar aqui. Aí, tá bom. Oi, gente! Eu sou a Rafa. Oi, gente! Eu sou a Sarah. E no vídeo eu já tivemos uma super legal que é... Jogando este parkour. Então já deixa o seu like, se inscreva aí, abete o nosso botão para não perder nenhum vídeo novo e deixe o like. Então roda a vinheta! Eba! Vamos lá, gente! Gente, vou colocar em primeira pessoa, que eu gosto mais de primeira pessoa, né, gente? Bem melhor. Este daqui tá bem fácil. Nossa, gente! Este daqui é bem grande, olha só! E fácil. Gente, eu adoro passar escape, parkour. A Sarah morreu, gente. Gente, ó! Vai desmanchando, gente. Pra mim não aparece que você desmancha. É? Que bom! Eu só ia andando. Ah, morri, gente. Primeira vez, hein? Vamos ver. Quantas vezes a gente morre? Uhum. Morri já duas, e você? Você morreu duas, né? Uhum. Então estamos empatadas, gente. Uma? Então eu morri duas, a Sarah morreu uma, gente. Eu sei qual que é, gente. Eu acho que... Eu acho que a canta a gente vai ficar. Esse, esse, esse e esse. Vamos lá, gente. Vermelho, amarelo, rosa, azul e roxo, gente. Ai, morri. Terceira vez, gente. Não é real. A minha é zero. Hum? A minha é zero. A minha é duas. Uma, quer dizer. Legal, quer dizer. Gente, essa música é a nossa fã. Tá correndo atrás da gente. Gente, número quatro. Caraca. Já morri quatro vezes. Vamos lá. Eu tô só uma ainda. Tô com raiva. Já morri quatro vezes. Gente, depois a gente vai fazer um vídeo pra vocês de corrida. Tipo assim, a gente vai entrar num parkour sem ser esse. Vamos entrar num parkour e aí quem chegar primeiro no final vence. Vai ser muito legal, gente. Se vocês deixarem bastante likes nesse vídeo, gente, aí a gente fosta isso, né, Sarah? Uhum. Gente, olha isso que legal. Eita. Bolinhas, bolinhas, bolinhas. Eu nem olhei pra trás, gente. Deixa eu ver. Ah, eu sabia que ela saia atrás de mim, gente. Com certeza, a gente não pode pisar no vermelho. Ai, eita. Morri. Quinta vez, gente, enquanto eu tô num ruim. Eu sou muito boa no parkour. Sexta. Sexta vez, gente, caraca, hein. Ela é muito ruim. Então, gente, vamos lá. Morri. Oh. Sétimo. Olha, até que enfim, né, gente. Vermelho, verde, rosa, amarelo, azul, verde. Gente do céu. Eu consegui de costa. Quase que eu caio. Só que não. Bolinha, 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 bolinha. Tem bastante bolinha nesse jogo, né? Ah, desmonta. Desmonta, desmancha, né, essa caixa. Vermelho, amarelo, laranja, azul, verde, rosinha. Gente, eu saí totalmente do... Conteúdo. Quê? Quê? Gente, quem gosta de queijo, deixa o like. É, gente. Quem não gosta, se inscreve. Isso, gente. Quem gosta de queijo, deixa o like. E quem não gosta de queijo, se inscreve. Gente, eu amo queijo. Na verdade, eu amo muito queijo, gente. E quem? E eu duvido vocês deixarem um like e se inscrever com o dedo mindinho. Isso aqui tá difícil, hein? Vermelho, azul, verde e branco. Tem branco? Tem. Primeira vez... Mas vai também sair só desmancha, né? Gente, primeira vez que eu vejo o branco... Cadê a Sarah? Tem você na minha frente. Gente do céu, cadê ela? Onde você tá? Ah, ela tá ali, gente. Olha isso, galera. Cadê? Minha nova moda. Meu Deus, gente. Ela tá meio que pedindo pra morrer. Toda vez que ela inventa alguma moda, gente... Morri. Em todos esses escapes ou parkour... Ela sempre inventa uma moda, né, Sarah? Eu invento. Olha. Eu morri duas vezes. Tô sendo sincera, senão não tinha falado não, mas... Tive que ser sincera. Eita, hein? Tá... Tanto de gosto, não tô? Tá. Desmancha. Tá na ponta! Essa pessoa raspando na ponta. Gente, o que é isso que eu faço? Gente, eu tô indo... Olha, de primeiro eu tô indo, gente. Mó rápido. Morri. É? Não quer ir de costa? Vai de costa. Sete, oito. Enquanto eu tô com duas. Três, quer dizer... Que negócio mais satisfatório mudou de cor. Gente, olha que legal. Desmonto. Desmancha, né? É, eu falo desmonto. Vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, rosa, roxo, amar... Eita, gente. Laranja. Laranja. Olha, eu vou fazer aqui pra vocês, ó. Vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, rosa, roxo, laranja... Ai, saiu! O laranja é o que deixou... Ó, vermelho, amarelo, azul, rosinha, roxo, vermelho, vermelho, amarelo, laranja, vermelho... Gente, eu tô horrível. Eu vou cantar. Vermelho, amarelo, laranja, verde, azul... Tô indo aqui, ó. Ruxo, amarelo, amarelo... Canto, gente. Estágio. Ai, meu Deus, vocês mancham. Eu tô nos caras de 48, gente. Eu também. 49 agora. Vou chegar nos 50, gente. Aí. Gente, soltando muito rápido. Me espera aí um pouquinho. Eu eito pouco aí. Para a gente lançar aquele fazendo corrida, a gente vai ter uma meta de 10 likes. É o mínimo ainda quanto a gente pode. Que, sério? Daquele da corrida? Uhum. Ah, é, gente. Meta de 10 likes é o mínimo ainda. Depois a gente vai indo para... Quem gosta de queijo, aperta no like com o dedo mindinho. E quem não gosta de queijo, aperta para se inscrever com o dedo mindinho. E quem gosta mais ou menos, não faz nada. Não, faz os dois. Quem gosta mais ou menos, faz os dois, gente. Sabe o que eu tô achando esse parkour mais fácil do mundo? Uhum. Esse é o parkour mais fácil do mundo, gente. Morrendo toda hora, não. Gratadinha. Tem que só dar uma piadinha, né, gente? É piadista. Gente, esse daqui desmancha. Esse daqui desmancha, gente. Olha lá. Não desmancha. Gente, olha onde a Vitória tá e olha onde eu tô. Calma aí, gente. Deixa eu procurar. Gente, ela ainda tá lá em cima. É, você foi sem mim. Olha lá, gente. Olha lá ali, ó. Olha ali, gente. Ela pulando ali, ó. Canta pra eles. Vermelho, amarelo, aranjo, verde, azul, rosa. Vermelho, amarelo, aranjo, verde. Ai, meu Deus. Esqueci que não desmancha, gente. Não vou agotar nada. Agora sim. Você viu o que eu fiz? Vi. Olha. A galerinha não deve ter visto. Vamos ver. Vou tentar fazer aqui. Tô subindo ou não? Não tô nem vendo. Uhum. Aqui, galera. Ó. Olha de novo. Viu, mãe? É a cama. Eita. Agora eu não escorrego mais. Olha aí. Ah, deixa pra lá. Mas vocês viram que eu fui um pouco, né? Se eu consigo filmar, né? Se você vir, então... Filma. Muita costa. Vamos ver quem vai perder. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É pra ir de costa. Ah, é de costa, gente. Você tá na ponta. Bem na ponta. Não tem problema. Eita. Vamos. De costa. De costa. Tudo de costa. Ah, a gente podia fazer um vídeo, né? De costa. Tudo de costa. Você tá andando... É. Eita, esse aqui eu não vou de costa, não. Eita. Ah, a gente achou mó da hora isso daqui. Ele. É só... Isso aqui também, gente. Gente, lá... Eita. Lá no final deve ter alguma coisa legal, né, gente? Gente, o cara tá sendo voando com uma... Um tapete. Então, tem tapete voador lá. Me espera aí. Será que tem tapete voador lá, gente? Eu tô doida pra ver. Nossa, mas a Vitória também, né? Rapidez. Se tiver... Se tiver mola... A gente podia... A gente sabe fazer o quê? Pular assim... É... Não, espera pra gente chegar juntas. Já é o final. Gente, eu estou indo tomar. Eu tô tendo mais rápido, porque eu acho que minha boneca tá andando lenta. Me espera pra subir essa escada. Vou ver se chega primeiro. Tá? Não. Na escada, na escada. Não, a Vitória tá subindo por... Nossa, gente, a Vitória é ruim, né? Cheguei, pronto. Vou esperar aqui, tô te esperando. Ah, não espero nada. Vou subir pelo rosto, como eu sou pinker. Sem... Tem mola, gente. Tem mola vermelha, tem mola azul. Vou colocar no spade... Só que eu vou colocar isso daqui, Sarah, ó. Colocar spade 500. Meu Deus! Gente, olha isso que dá... Vamos tentar chegar no começo? Com um pulo só? Gente, eu vou tentar chegar no começo com um pulo só. Eu só quero ver o que vai dar, gente. Tá. Meu Deus. Não, aí, gente. Eu vou conseguir. A Sarah ficou vermelha, gente. É, eu mudei de cor sem querer, querendo. Aí foi. Conseguiu? Quase. Ah, não. Eu acho que sabe o que eu vou colocar, gente? Eu não vou colocar isso, não. Vou colocar... Vou colocar com a mão. Só o 300, tá bom. Gente, não, calma, calma. O tapete voador me ajudou. Não, não vale com o tapete voador. Ah, que quase eu caí, por isso. Ah, tá. Eu vou colocar, gente, no 100, vai. Vou colocar no 500. Ah, tem que colocar no 200, gente. Vou colocar no 200. Eu sou como uma menina pula, hein? Tá, vai, vai. Gente, eu não tô indo. Não, gente. Gente, a gente tem que chegar lá, ó. Gente, eu não tô indo. Agora foi. Normal, speed. Cheguei. Ah, não acredito que eu fiquei com a sua roupa feia. Cheguei. Vem logo, menina. Tô indo. Morri. Espera aí. Tô chegando aí. Como você foi? Vamos lá. Você é o chapete. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e beijinho no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eba! Vai, Sarah. Você vai falar, tá? Tá. Então vai. Então, gente, a gente tá jogando esse escape. Escape? Não é escape. Vamos de novo, vai. Oi, gente. E eu sou a Camila. Eita. Falei o nome. Vamos de novo, vai. Oi, gente. Eu sou a Rafa. Oi, gente. Eu sou a Sarah. E do vídeo, eu já vou fazer um vídeo super legal aqui. E é? Jogando esse parkour. Até que fica... Ai. Você falou no meio do vídeo. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. E aí, gente. Tchau. Tchau.